É um verdadeiro caos estabelecido. Com salários atrasados, servidores e terceirizados ocupam a sede da Prefeitura Municipal de Aracaju. Nós vamos agora ao vivo para exatamente a sede do Poder Municipal com o repórter Diego Barros que vai trazer outras informações pra gente aqui no Balanço Geral Sergipe. Agora sim, Diego Barros. Diego, muito boa tarde. A situação extrapolou todos os limites, não foi mesmo? Oi, Thiago, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está ligado aqui no Balanço Geral. Pois é, já são 30 horas de ocupação. E o seguinte, a entrada de mantimento só foi conseguida hoje de manhã, depois da chegada da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos Humanos. Inclusive a parte dos trabalhadores que não conseguiu entrar, faz um protesto agora em frente à Prefeitura. E aqui, desse outro lado, a gente observa que a Prefeitura permanece fechada. Inclusive tem até um servidor que está aqui com o salário atrasado, dois meses, não é isso? De salário atrasado, três meses. E vocês estão lá dentro ocupando a sede da Prefeitura. Hoje de manhã houve a liberação dos mantimentos. Como é que está a situação de vocês? A situação da gente lá dentro está lamentável, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, porque se não fosse a presença da imprensa e o lugarizado que chegasse aqui, a gente não teria nem comido, né? Porque a gente já estava há mais de 50 horas sem se alimentar, sem tomar um banho, cortar a água. E a gente dormindo no chão, por conta que não deixaram nem a comida da gente entrar. Ontem pra gente conseguir colocar um pão aqui pra dentro foi a maior confusão. Não deixaram entrar. Inclusive, até os advogados de direitos humanos chegam aqui na porta e foram barrados pelo comando da guarda municipal de Aracaju. Onde que eu quero deixar bem a população de Aracaju. Está desassistida de segurança pública, onde a gente fica trancado e nem o cara dos direitos humanos, o advogado dos direitos humanos, pode entrar pra poder olhar a situação da gente que está lá dentro. Muito obrigado pela sua participação. E é o seguinte, Tiago. Hoje pela manhã, a Sara Medeiros esteve aqui na sede da Prefeitura e a gente vai ver agora o que foi que ela conferiu no balanço. Os agentes de limpeza vieram em solidariedade aos terceirizados da empresa Estrela, que ocupam o prédio a mais de 30 horas por conta dos salários atrasados e também para cobrar o pagamento do salário deles do mês de outubro, que até agora não foi depositado na conta. Estamos apoiando os trabalhadores sim, porque os trabalhadores são terceirizados, são pais de família que estão sofrendo com a situação, estão com três meses de salário atrasado, estão com dois meses de alimentação, estão com dois meses de passagem, tirando o direito de ir vindo os trabalhadores. Então a gente também está aqui apoiando os trabalhadores que estão lá dentro. Os professores da rede municipal também se somaram à mobilização. A categoria paralisou as atividades nesta quarta-feira e só retorna na segunda-feira. E o motivo do protesto é o mesmo, o atraso no pagamento dos salários. Nós tivemos a informação que na terça-feira o que foi apresentado foi apenas o calendário do mês de outubro, que inicia no dia 11, mas também não tem data de quando termina. Então é lamentável que as nossas escolas estão sem funcionamento, como as nossas creches, as creches fechadas, por falta de pessoal de limpeza, onde o pessoal da limpeza está aqui preso, cobrando salário de mais de três meses. Desde as primeiras horas da manhã que os portões do centro administrativo foram fechados. Ninguém entra. Nós tentamos falar com o pessoal que está lá dentro, ocupando, mas a informação que nós obtivemos aqui da guarda municipal, que permanece aqui de prontidão, é que ninguém está autorizado a entrar. Hoje o expediente aqui na prefeitura de Aracaju, ele foi suspenso até que os trabalhadores resolvam essa situação e desocupem o prédio. Os trabalhadores terceirizados da empresa Estrela estão há mais de 30 horas ocupando a prefeitura. Eles disseram que foram impedidos de receber alimentação e água. A ordem que a gente ficou sabendo que eles receberam hoje de manhã foi para que continuasse sem deixar nada entrar. A menina foi pedir uma simples troca de roupa para o marido. Eles barraram o marido da menina aqui. Não deixaram a menina nem trocar de roupa, nem uma roupa para tomar banho. E estão deixando a gente lá dentro com fome e com sede. Durante a manhã, os agentes de limpeza e os professores concederam água e comida e desta vez não foi barrada a entrada. Ninguém vem para sentar para dialogar não. Pelo contrário, fica tentando enganar a gente, pedindo, dizendo que só sexta-feira, sabe quantas sexta-feiras a gente já vem esperando? Se a gente botar na ponta da caneta, já vai mais de 10 sexta-feiras a gente esperando. 10 ou 15 sexta-feiras esperando para poder resolver a situação da gente aqui dentro. É lamentável, é lamentável. A prefeitura de Aracaju abandonou a gente. A gente estamos abandonados. E daqui de dentro da prefeitura a gente só sai com salário em 15 dias. A Secretaria da Fazenda, viu Thiago, daqui de Aracaju informou que deve pagar os salários dos servidores até sexta-feira ou no mais tardar na próxima segunda-feira. E é o seguinte, existe uma outra categoria que também paralisou as atividades, que é da limpeza urbana. Por isso, os garis, os trabalhadores da limpeza estão também concentrados aqui em frente à prefeitura municipal de Aracaju em forma de protesto. Inclusive, eu converso agora com o presidente do sindicato da categoria, o Anderson. Está tendo uma reunião agora com o presidente do sindicato de vocês. Onde está tendo essa reunião e o que está sendo decidido? Boa tarde a todos. Na Secretaria de Finanças, está tendo uma reunião agora para decidir a vida e o salário dos garis. Que é uma covardia. O garis era para entrar ontem e o garis chegou hoje pela manhã, não tem o seu salário digno, está com o seu salário atrasado. E a empresa, junto com a Insurbe, não notificou ontem dizendo que o salário talvez vai pagar sexta ou na segunda. Fizemos a Assembleia pela manhã e a categoria não aceitou porque a Assembleia é unânime. Só voltamos ao nosso trabalho com dinheiro na conta. Fora disso, não vamos voltar a trabalhar porque nós precisamos pagar aluguel e dar dignidade à nossa família. Porque esses garis são os heróis que saem pela manhã para limpar Aracaju e uma covardia da empresa junto com a prefeitura de Aracaju. Quando foi a semana passada, a empresa, vamos lembrar bem, a empresa parou cinco dias. Cinco dias. Ela parou. Por que não paga? Inclusive, sobre a empresa, a Cavo informou que tem uma dívida de 20 milhões de reais. Esta é a dívida da prefeitura com a empresa. Por isso, não está tendo o repasse para os garis. A informação ainda da empresa é que está tentando manter os serviços. Mas os funcionários, sem dinheiro, cruzaram os braços mais uma vez. É mais um capítulo, Tiago, desta novela Sem Fim do Lixo em Aracaju. Obrigado, Diego Barros, pelas informações. Olha, é importante ressaltar o seguinte, no meu singelo entendimento, a prefeitura está cometendo outro crime ao manter essas pessoas dentro da sede da prefeitura, praticamente sem alimentação, sem roupa, sem água. Isso, para mim, é cárcere privado. Isso é crime. E olha, é importante que se diga e se pergunte mais uma vez, onde andam os outros poderes? Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas do Estado que recentemente negou a esses servidores o bloqueio das contas da prefeitura para exatamente garantir o pagamento dos salários? Então, é importante que se diga Tribunal de Contas e Ministério Público estão sendo, nesse momento, coniventes com essa situação.